Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar com vocês a minha falianópolis, olha que coisa mais linda, junto com essa minha roseirinha. Como choveu agora, aí elas começam a exuberar, principalmente as roseirinhas que eu tenho aqui. Se vocês também tem curte roseira falianópolis como eu, deixa nos comentários. Um beijo, obrigada!